Oi, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque eu nunca fiz esse tipo de vídeo antes e como vocês devem ter percebido pelo título do vídeo, é um vídeo de unboxing. E a caixa tá aqui que eu vou abrir. E o unboxing nada mais é do que abrir um novo item durante o vídeo. E, enfim, não é assim a coisa mais interessante do mundo, não é bolsa, não é roupa, não é sapato. É um carrinho de bebê. Ai, que ponto cheguei. Então, né, ou seja, se você não tem filhos, não pretende, não tem interesse em carrinho nem nada, tá na hora de desligar o vídeo. Mas, enfim, resolvi fazer esse unboxing porque o carrinho é novo. Eu sempre me perguntam mesmo qual carrinho que eu uso, mas a Bela é com o Oliver. Resolvi comprar esse carrinho novo. Então, já que eu ia abrir, por que não abrir durante um vídeo? E aí eu vou explicando porque que eu resolvi comprar esse carrinho e qual a diferença, qual a vantagem e desvantagem desse carrinho em comparação com outros que eu tenho. Então, assim, eu sei que eu falo muito em vídeo, tá? Mas só pra dar, assim, contar uma historinha por que eu comprei um novo carrinho. Semana que vem eu vou viajar, vou pro Brasil e vou sozinha com a Isabela e com o Oliver. Vai ser, desde que ele nasceu, vai ser o primeiro voo, que sim, primeira viagem que eu faço sozinha com os dois. Então, assim, tô há semanas me preparando mentalmente em, assim, tudo que eu preciso levar, né, como estar preparada pra sobreviver. Eu vou, é um voo direto do Londres pro Rio de Janeiro com a British. É um voo que eu já peguei outras vezes sozinha, com a Isabela, com o Aaron, enfim. E, então, eu sei que o voo vai ser tranquilo, mas eu sei que, tipo, né, tem que ser prática, vou estar sozinha. E, nessas horas, um par extra de mãos, né, de outro adulto pra ajudar faz muita diferença. Então, eu tava querendo há muito tempo comprar um desses carrinhos portáteis, sabe? Essa nova leva de carrinhos que fecham pequenininhos e que você pode levar seus carrinhos de borda, né? Você pode... eles são menores do que uma malinha de mão, você pode levar dentro do avião com você. Por muito tempo, eu não vi a vantagem de ter um carrinho desse, porque viajando dentro da Europa... Tipo, quase todos os aeroportos na Europa, você pode levar o carrinho até a porta do avião, fechar o carrinho lá e depois eles te trazem, quando você pousa, eles te trazem o carrinho de volta na porta do avião. Você já sai, assim, da sanfona do aeroporto com o seu filho no carrinho. Então, assim, eu não vi a grande vantagem viajando dentro da Europa, geralmente você só pode levar uma bolsa, sabe? Uma mala de mão, um volume, então o carrinho seria uma peça, né, a mais. E, assim, enfim, durante muito tempo eu não tive o menor interesse. Aí, ano passado, eu fui pro Brasil sozinha com a Isabela e eu já tava grávida nesse mesmo voo. Que é um voo, assim, na ida, né, de Londres pro Rio. É um voo diurno e chega lá no Rio tarde, tipo, nove e pouco da noite, que aqui em Londres, né, no horário, nosso horário daqui, é mais tarde ainda. Então, eu tava super preocupada, assim, de, tipo, tá grávida, não poder carregar a Isabela no colo durante muito tempo. E tava com medo dela chegar lá, a gente pousar e ela já tá dormindo. E eu tenho que carregar ela, sabe, pra fora do avião, esperar a carrinha. Aí, eu lembrei que no aeroporto do Rio, eles não trazem o carrinho até a porta, você tem que pegar na esteira. Então, eu ia ter que ficar carregando ela na imigração, não sei o que, né, não. Enfim, acabou que pra aquele voo, eu arrumei uma outra solução. Na época, eu até fiz um vídeo e um post, então eu vou deixar o link aqui pra vocês, pra quem quiser dar uma olhada. E o motivo porque eu decidi não comprar um desses carrinhos portáteis naquela época, porque os que estavam disponíveis no mercado, o principal, o mais famoso, é o Yo-Yo, da Baby Zen, né, a marca. E eu acho que se chama Yo-Yo Plus, né, Yo-Yo, Y-O, Y-O, sinal de mais. E ele, assim, é o mais famoso, muita gente recomenda, tal. Só que quando eu comecei a ler sobre ele, quais são os contras desse carrinho? O primeiro, que é muito caro, é quase 400 libras, pra um carrinho que você vai usar só de vez em quando, só pra viajar. Então, né, já fiquei meio assim, tipo, já tivemos outros carrinhos, eu não tava afim de gastar tanto, só pra ter, tipo, um carrinho que eu vou usar algumas vezes por ano. Mas, principalmente, porque o Yo-Yo Zen é um carrinho, assim, meio descartável, praticamente. Porque ele tem um limite de peso super baixo. Então, ano passado, quando eu, né, cheguei a considerar comprar o Yo-Yo Zen, ele... a Isabela já tinha ultrapassado o limite de peso. Então, ela não ia poder usar aquele carrinho mesmo. E em Londres, tem muita gente que usa, assim, até no dia a dia, tal. Só que um outro problema desse carrinho é que o encosto, sabe, a parte de trás da cadeirinha é muito baixo. Então, você vê, às vezes, as crianças dormindo com o pescoço, assim, sabe, caindo pra trás, porque ele... como ele dobra, assim, né, pra fechar, o encosto, ele é muito baixinho, assim. Então, mesmo um bebê de um ano, um ano e pouquinho, ou já ultrapassou o limite de peso, que eu acho que o limite de peso é, tipo, 12 quilos só. E, assim, eu conheço o bebê... a Isabela sempre foi um bebê magrinho e levinha. Mas tenho amigas que, com um ano, o bebê já tinha passado desse peso. E mesmo se, né, tipo, a Isabela, que foi um bebê comprido, levinho e tal, ela, com um ano e meio, não ia conseguir mais usar aquele carrinho confortavelmente, porque ela não ia conseguir deitar e descansar a cabeça e dormir. Então, por isso que, assim, preço, durabilidade, conforto, descartei na mesma hora. Aí, naquela época, assim, no verão... no verão europeu do ano passado, começaram a surgir, assim, outras marcas fazendo carrinhos desse tipo. Aí tem uma que se chama Cubit, eu acho. Nos Estados Unidos não existe aqui ainda. E a Mountain Buggy, que é uma outra marca de carrinho, lançou um desses também, que tinha um limite de peso maior, então eu fiquei interessada. Só que ele é um carrinho de bordo peronomútil, porque você só pode levar ele à borda se você tirar as rodas. Aí eu fiquei assim, tipo, ai, que saco, né? Que trampo, tem que carregar criança, bolsa de fralda, bolsa, blá, 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 blá. Ainda tem que ficar desmontando o carrinho, tirando roda, colocando roda. Enfim, desisti. Desisti, desencanei, não viajei mais sozinha, só com a Isabela. Só que aí agora, essa marca aqui, Baby Jogger, que tem vários tipos de carrinhos e tal, é uma marca super boa. Eles acabaram de lançar um modelo novo, que se chama City Tour, que é, tipo, um carrinho cidade grande. É um carrinho super compacto. Ele é super parecido com o Yo-Yo Zen, só que ele tem as principais vantagens. Primeiro que ele é mais barato. Ele é cento e poucas libras mais barato do que o Yo-Yo Zen. O limite de peso dele é bem mais alto. São 23 quilos. Então, a criança pode ter até 23 quilos. Ou seja, a Isabela tem quatro anos, mas ela pesa menos de 17 quilos. Então, ela ainda vai poder usar esse carrinho também. E, então, ele tem a parte de trás mais alta. Então, né, ela caberia nele, apesar de ser mais alta. E ele tem uma cestinha, assim, embaixo, super boa. Ele fecha pequenininho. Ele fecha o tamanho de uma malinha de borda, então ele pode levar dentro do avião. E a sacolinha dele é uma mochila. Então, ele vira uma mochila que você pode levar pra dentro do avião. Então, eu fiquei, né, rodando, lendo vários reviews online. Fui em loja. E pronto. Resolvi comprar. Ele chegou. A gente vai viajar semana que vem. Eu acho... Quer dizer, quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter chegado no Brasil, eu acho. Mas, então, é isso. Já falei. Quase oito minutos. Tá garelando-se. Enfim, mas eu queria, assim, dar a história... Contar a historinha, porque eu comprei um carrinho novo. E, enfim, vamos abrir. Bem, vamos lá. Então, ele vem nessa caixinha. Como vocês podem ver, a caixa é pequena. Eu dou a tua mãe de uma malinha de mão. Ele é bem levinho. Até acho que esse carrinho pesa seis quilos e meio só. Ou seja, o Oliver, meu filho, com quatro meses e meio, já é mais pesado do que o carrinho. Então, é um carrinho super fácil de carregar. Principalmente em comparação com o nosso carrinho atual, assim, carrinho de dia a dia, que peça quase 13 quilos. Então, esse carrinho aqui é menos da metade. Comprei online. Depois eu deixo o link do site onde que eu comprei. E vamos lá. Ele vem assim. Dá pra ver aqui. Vem com isopor e afins. Ui, caindo. Peraí. Deixou. Papelão, papelão. As rodinhas. Acho que eu vou ter que tirar as... Vou ter que colocar as rodinhas agora. E... Mais papelão. Vamos tirar a carrinha de dentro da caixa. Assim, não tem nem comparação. Tipo, o nosso carrinho atual, quando chegou, ó. Quando a gente comprou e veio trazendo a caixa pra casa... A caixa era enorme. Tipo, é um móvel, praticamente. Mas, ó, tá vendo? Aqui. Ele é desse tamaninho. Ele fecha assim. Vira uma mochilinha. Se põe nas costas e se carrega pra dentro do avião. Ah, acho que vou ter que trocar o ângulo da outra câmera, né? Pra vocês conseguirem ver. Mas... Deixa eu ir ver. Essas minhas rodas. Vou ter que colocar as rodas aqui. Eu tenho aqui mais uma roda. Ah, eu acho que eu acabei de me dar conta que... Apesar de estar fazendo, assim, o unboxing em vídeo... Eu vou ter que... Acho que vou ter que ler as instruções. Pra aprender a montar o carrinho. Bexame. Mas, enfim, tá aqui, ó. Essa é a capinha que vira a mochila. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que é. Ó, ela vira uma mochilinha, assim. Tá vendo? Relativamente pequena. Nas alças tem uma alça aqui, assim, também. E é perfeitamente o tamanho de bordo. E o carrinho tá aqui, assim, ó. Esse é o tamaninho, só do carrinho. Ele fecha assim. Olha como é pequenininho, ó. Né? Incrível. E, gente, olha. É relativamente leve. Tá carregando com uma mão só. Impossível fazer. Eu mal consigo carregar com duas mãos o nosso carrinho de dia a dia. Mas, é um carrinho que é pesado. Porque tem que ser super robusto. Porque eu ando com ele o dia inteiro, assim, pra baixo. E ele tem que ser, assim... É... Tem que aguentar o peso de duas crianças. Porque a gente usa aquele... Aquela pranchinha, sabe? Que prende atrás do carrinho. Pra levar a Isabela junto. Ela não senta mais no carrinho. Só que... Ela vai em pé atrás. Então, ela tem que ir junto. Então, peraí. Deixa eu ler a instrução rapidinho e já volto. Pronto. Voltei. Carrinho montado e desmontado. Essa aqui é a mochilinha. Que vem. Aí que você coloca o carrinho. Tá aqui dentro. Você coloca no ombro. E pode embarcar. Ele fica assim, tá vendo? Ó, a mochila é normal. Aí vamos ver. Tô pegando a mãe ainda, né? Só abri e fechei uma vez. Depois de montar e colocar as rodas. Que foi mais fácil do que imaginava. Então, o carrinho tá aqui. Tem a mochila. Você tira a mochila. Tira a mochila. E aí, pra abrir, tem um lacrezinho aqui do lado. Aqui você abre o lacre. Opa! Vamos lá. Eu vou passar vergonha. Como é que abre agora? Pronto. Ele abre num puxinho só. E abriu. Montou. Aí ele fica assim. Trava aqui do lado. E aí, alguma das coisas que eu gostei desse carrinho. Pra começar, aqui tem esse chapéuzinho, esse capuz aqui, que desce até aqui embaixo, tá vendo? Então, mesmo quando o sol tá de frente, se o bebê estiver dormindo aqui, ele... você pode fazer... pode fechar tudo. E ainda tem essa tampinha aqui. E é proteção fator 50 solar. Então, mesmo no sol, é o bebê tá protegido contra o sol. Tá vendo? Eu tenho aqui um... o V plus 50. Ele reclina. Aí, aqui a parte do encosto aumenta também. E isso aqui também serve pro encosto a mais pra cabeça. Então, eu acho que até a Isabela, apesar de ela ser bem alta, ela conseguiria deitar e dormir aqui tranquilamente. Ele não reclina 180 graus, né? Não deita totalmente. Então, eu acho que esse que vai ser o problema que eu vou ter agora, assim, nas primeiras semanas usando esse carrinho. Na verdade, ele é recomendado pra bebês acima de seis meses que já conseguem sentar. O Oliver ainda não senta. Ele tem quatro meses e meio. Só que ele já tá, assim, bem durinho. Então, quando a gente coloca ele... Sei lá, a cadeirinha do carro, aquelas cadeirinhas tipo bebê conforto, ele fica sentadinho numa boa. E como a reclinação, apesar de não ser, né, totalmente deitado, ela é bem funda. Vamos ver. Eu acho que vai dar numa boa. E, além disso, o cinto de segurança é daquele cinto de cinco pontos, sabe? Então, dá pra colocar bem justinho nele pra ele ficar bem durinho aqui. E aí, tem um apoio pro pé. Que aqui, tá vendo? Esse pé aqui, que é bem assim, é o look, né? O bem estilo dos carrinhos da City Tour e do Baby Jogger. E essa marca é bem boa, assim. É uma marca de carrinho bem resistente. Eles fazem muito carrinho duplo. Carrinho de corrida, corrinho pra gêmeos. Porque eles são bem... É uma marca bem robusta mesmo. Bem durável. E isso é outra coisa que eu não gostei do YoYo Zen. É que eu não tenho lugar pra pé. E aí, à medida que a criança, né? Que o bebê vai crescendo e a perninha vai esticando. Quando eles dormem, o pé fica caído, assim. Que é o problema que a gente tem também com o McLaren, da Isabela. Então, sempre que ela dorme, o pé dela fica, assim, arrastando no chão. Aí é um saco. Às vezes o pé prende. Sabe? Então, a gente sempre fica meio que andando, assim, com o carrinho inclinado. Que é super desconfortável. Mas esse aqui não. A parte do pé é, assim, meio inclinadinha. Deixa eu tentar mostrar. Tá vendo? A parte do pé é, assim, meio inclinada mesmo. E tem um apoiozinho aqui pro pé. Pras crianças. E aí, quando ele estiver maiorzinho e poder sentar. Então, quando estiver com a Isabela. O carrinho também levanta. E fica sentadinho, normal. E você puxa aqui atrás. O negócio que faz o carrinho levantar. Ou reclinar. Aí, o que mais? Ah, aí aqui tem um visorzinho. Ou pra ventilar um pouco de ar. Ou então pra você ver se o bebê tá dormindo acordado. Sem ter que olhar pro bebê. E tem uma cestinha aqui embaixo. Apesar de ser um carrinho bem, né, pequeno e compacto e portátil. A cestinha é bem espaçosa. Não sei se eu vou conseguir mostrar nesse ângulo. Tem uma, tem um bolsinho aqui atrás. Pra, tipo, né, guardar trecos. E tem uma cestinha bem espaçosa aqui embaixo. Não é assim. Não dá nem pra comparar com a cestinha do nosso carrinho dia a dia. Porque é um monstro. Mas é bem, bem espaçosa. E tem um outro bolsinho a mais aqui que dá pra, tipo, guardar coisas. Fechar com zíper e deixar tudo bem guardadinho. Então, assim, não é uma resenha nem review completa. Porque acabei de abrir e ainda não usei. Vou usar pela primeira vez semana que vem no aeroporto. Se eu conseguir, eu faço um vlog ou um vídeo contando como é que foi a experiência de viajar com os dois sozinhos. Mas, de qualquer maneira, vou, né, Instagram, Facebook, Snapchat, essas coisas. Então, quem não me segue ainda, eu vou deixar os links aqui. E é isso. Vamos ver se a gente vai conseguir se adaptar. E se esse carrinho vai ser mesmo tão útil assim quanto dizem, né? Como essa nova moda e onda de carrinhos portáteis tem fama de ser. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem outras perguntas sobre esse carrinho ou os outros carrinhos que a gente usa ou já usamos, vocês podem deixar nos comentários. E eu vou deixar link de informações e onde que eu comprei tudo na caixa de comentários aqui embaixo. Porque sempre me perguntam mesmo. Então, eu já deixo todos os links lá. E aí, é isso. Tchau!